TV Região Pode ir Então galera Na estrada hoje Com a TV Região E nós estamos aqui no maior festival do Rio de Janeiro Com a dupla Bruninho e Davi Queria primeiramente agradecer com vocês Por nos receber aqui nos seus camarins E queria saber tantas novidades Conta pra gente novidades Música nova, DVD Primeiramente obrigado Por receber a gente aqui na tela A gente está muito feliz de voltar aqui no Instituto Santo Essa terra que a gente tem mais fora A gente ficou aqui no primeiro ano de 2010 Então também começamos a carreira A gente tem um carinho especial E de novidades eu estou notando aqui pela primeira vez A gente está no lugar inteiro Eu sei que tem um lugar que a gente nunca foi Então a nova novidades já é estar aqui pela primeira vez E esse é um ano que promete muito Porque depois da volta Depois que a gente passou A pandemia de centro a gente voltou Colocando um pezinho para ver como é que seria Esse novo chão pra se pisar E agora a gente já sabe onde pisar E ainda vai dando emigrença de carreira E a gente está muito ansioso Opa! Quantos anos de carreira? E esse ano, em 2003, nós passeiamos 14 anos Caramba! Já pede uma estrada Nossa! É, nós começamos cedo em 2009 É uma adolescente fazendo bagunça já, né? É verdade A gente já fez muita bagunça já Agora na verdade a gente está com uma fase mais confortada Agora aquela pergunta Que ele chega e não pode faltar Quando vocês sobem no palco Como você não pode deixar de cantar? E vocês já sentem aquele pino na barriga ainda? Sempre, pino na barriga Por exemplo, a primeira vez aqui foi Então sente pino na barriga Quando perde esse pino na barriga Aí a gente vai ficar sem graça Então pino na barriga sempre Sempre Música Qual é a música que vocês não podem deixar de cantar? Porque senão a galera vai lá e tem que puxar o olho Então depende do lugar Mas por exemplo É bem complicado Falar A gente já está com os pentecostes A gente está com a gregosta Mas eu acho que essa louca aí A gente não pode deixar de cantar Se namorar com um bom Opa! É uma gente E essas são índices É Acho que eu vou deixar de na boa, né? Essa louca É uma vez Mais a boa Gente Queria agradecer mais uma vez Obrigado por você Por mais que deixassem uma mensagem Para todos os amigos da TV Beijão Fique, tá ligadinho Acompanhando o tamanho da TV É, não é? Alô galera, tem beijão Tamo junto Muito obrigado pela oportunidade De estar junto Falando pra vocês E estando com vocês E esse ano promete Fiquem ligados aí Que vai ter muita novidade boa É isso aí Tchau Tchau